Música Micro e pequenas empresas tem descontos de 50% em negociação de dívidas. Essa informação que nós começamos aqui o quadro direto da redação trazendo com detalhes todas as notícias. E olha só, de acordo com o site JR, os donos de micro e pequenas empresas e mei microempreendedores individuais podem negociar dívidas com a União com desconto de até 50%. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional lançou editais que permitem a regularização da situação fiscal de empresas por meio de transporte tributária, que oferecem benefícios como a redução da própria dívida. As cinco modalidades para acertar as contas com o fisco tem condições que variam de acordo com cada necessidade do pequeno negócio. A negociação é feita de forma online pelo portal Regularize da PGFN, mas a adesão termina em 29 de setembro. Para isso, é necessário estar inscrito na dívida ativa da União. Caso não esteja, é preciso procurar o órgão arrecadar. No caso, por exemplo, se for a Receita Federal, a pessoa consegue fazer essa consulta no portal do Simples Nacional e também pode negociar a dívida por lá. Segundo o SEBRAE, o empreendedor deve ficar atento às especificações de cada edital. A transação de pequeno valor, por exemplo, é destinada apenas para as pessoas físicas, mei, microempresas e empresas de pequeno porte e possibilita a negociação de débitos que totalizem até 60 salários mínimos. O desconto é até 50% do valor total da dívida. E uma pesquisa mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. Um sério problema, né? Vamos entender aqui melhor? Olha só, de acordo com o portal R7, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer avançou 0,2% em junho, atingindo 78,5% das famílias no país. As que consideram muito endividadas são 18,5% desse total. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que divulgou os números nesta terça-feira, este é o maior volume da série histórica iniciada em janeiro de 2010. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor apurada mensalmente. De acordo com a CNC, o aumento do número de endividados interrompeu uma sequência de 4 meses de estabilidade do indicador. Para o presidente José Roberto Tadros, a economia brasileira passa por um cenário de endividamento e inadimplência crescente. E isso atinge a capacidade de consumo das famílias. O equilíbrio entre os objetivos de estabilidade de preços e o crescimento econômico é um desafio a ser perseguido e que será determinante para a retomada do desenvolvimento do país. A pesquisa mostrou que mesmo com o aumento do endividamento em junho, um mês antes do que a CNC estimava, a parcela média da renda comprometida com dívidas registrou o menor percentual desde setembro de 2020 a atingir 29,6%. E agora mais uma informação aqui para vocês. No quadro direto da redação, o governo do Pará inicia o aperfeiçoamento do cadastro ambiental rural. É isso mesmo. Trazendo direto do site O Liberal, as informações dão conta de que o cadastro ambiental rural é um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele tem a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico. O estado do Pará já realizou mais de 293 mil cadastros ao longo dos últimos anos. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade está atuando no aperfeiçoamento do sistema de cadastro, o que vai garantir melhorias para os usuários. A nova versão do instrumento, o CAR 2.0, possibilitará o uso de inteligência artificial para validação automatizada dos cadastros, favorecendo um serviço mais rápido, eficiente e em grande escala. A inscrição deve ser feita junto ao órgão ambiental estadual ou municipal competente, que disponibilizará na internet o programa destinado à inscrição no CAR, bem como a consulta e acompanhamento da situação de regularização ambiental dos imóveis rurais. Estados que não possuem sistemas eletrônicos poderão utilizar o módulo de cadastro para fins de atendimento, além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural, a inscrição acompanhada de compromissos de regularização ambiental, quando for o caso, é pré-requisito para acesso à emissão das cotas de reserva ambiental e aos benefícios previstos nos programas de regularização ambiental e de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente. E por aqui o Direto da Redação vai ficando. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho